E agora comigo aqui o pessoal da banda Old Black Joe, temos o Gerson Tiger Garcia aqui. Você chama você de Gerson ou de Tiger? Tiger. Ou de Gerson Tiger Garcia? Tiger. Gerson é sua esposa e a mãe. Ah, só. Então tá bom. Tendo o Tiger aqui e o Eduardo Vianna também, músico que faz parte da banda. Obrigado por terem vindo ao acesso para divulgar o CD que é o Rock'n'Rollatras. É isso? Isso. Eu adorei de verdade essa capa desse CD. Tá maravilhoso. Como tá melhor pra ver assim? Assim. Tá maravilhoso. De quem é essa capa? Mosca. Mosca Tatu. Pô, tá demais mesmo. Tá muito legal. Gente, uma coisa que eu achei muito legal do CD de vocês, e vocês têm seis anos de banda, né? Desse trabalho, na verdade, de vocês, é que é uma banda de anos 50, que toca música dos anos 50, Rock'n'Rollatras, mas cantando em português. Esse é o diferencial da banda? É. Porque Rock'n'Rollatras e banda de Rock'n'Rollatras atualmente, hoje, tem bastante. Muitas até em São Paulo, Curitiba. Voltou a sensação, né, do Rock'n'Rollatras. Só que, porém, nós somos uma banda que um dos diferenciais é tocar em português. Por quê? Nós escolhemos tocar em português, primeiramente porque, assim, se você fizer em inglês, o Rock'n'Rollatras, por ser uma música naturalmente americana, você vai ser mais uma entre tantas outras milhões que existem por aí atualmente. Então, fazendo em português, ficou uma coisa diferente. Até nós mandamos para o Ronnie Wazer, que é a autoridade de Rock'n'Rollatras no mundo, né, que é da gravadora Rolling Rock, nos Estados Unidos, lá em Las Vegas. E ele mesmo elogiou a gente falando, né, que é um dos grandes diferenciais, que ele não está acostumado muito a ver Rock'n'Rollatras na linguagem nativa, né? Então, foi um grande diferencial. Agora, eu acho interessante falar também, é óbvio que vocês mandaram para o cara que é o master aí do Rock'n'Rollatras, mas teve gente que esse pessoal mais, que está acostumado aí nas festas Rock'n'Rollatras, que viraram meio a cara e falaram assim, mas cantando em português? Como assim? Aí você chega para defender, não, é assim que tem que ser também e cada um faz o seu som. Não, cara, na verdade, o pessoal que acompanha o Rock'n'Rollatras, o pessoal, ele gosta muito do beat, né, da batida, porque o negócio do pessoal é dançar. Então, independente de ser em português, tem Rock'n'Rollatras em sueco, tem Rock'n'Rollatras em japonês e o pessoal ouve do mesmo jeito, em espanhol, o pessoal gosta do beat por causa da dança, né? Quando você vai ver uma banda de Rock'n'Rollatras, tocar, aliás, o pessoal que está ali, está ali esperando aquela batida espetacular e especial, que é para começar todo mundo a dançar mesmo. Agora, me fala uma coisa, a Old Black Joe tem seis anos e a Toca do Rei, que você também é proprietário, que é um espaço muito legal para a galera dançar, tem aula de dança, tem shows ao vivo lá também. Tem quantos anos? A Toca vai completar cinco anos agora em dezembro. Ah, então a banda veio primeiro. Antes. E daí, como é que surgiu a ideia de abrir esse espaço aqui em Jundiaí para o Rock'n'Rollatras? É que assim, eu e minha esposa, nós sempre fomos dessa tribo do Rock'n'Rollatras, sempre. Se vestir... Sim, sim, é, é o estilo de vida, não é, nós não somos aquele tipo de pessoa que vai ter uma festinha anos 60 ali, vou pôr vestido de bolinha, vou pôr jaqueta de coisa, não, é o nosso dia a dia assim mesmo, né? É o estilo de vida. E por causa da banda, normalmente sou sempre eu que estou correndo atrás de shows, a Toca do Rei era um dos lugares que antes de nós sermos os proprietários, o dono de lá, ele abria para as bandas, né? Então a gente foi lá na intenção de arrumar show pra Aldo e Black Joe. Isso aconteceu umas três vezes. Mas isso, a Toca do Rei, antigamente, antes de você ser o proprietário, era voltada para o público do Rock'n'Rollatras? Não, não, era um pessoal do Rock'n'Roll. Era um bar normal, normalmente era frequentado bastante por motoclubes, né? Hoje ainda alguns frequentam, mas era uma coisa mais direcionada para eles mesmo. E conseguimos fazer algumas apresentações lá. O que era o dono, na verdade, não dono, ele era o que alugava lá, ele viu que quando a gente ia tocar, ia muita gente, porque assim, a gente socava a bota na divulgação. Ele falou assim, pô, vocês levam muito jeito para divulgar as coisas. Aí nós fomos contratados para chamar outras bandas e, no caso, viramos os promoters da casa, né? Os nossos eventos funcionavam, os que ele colocava, não. É como ele era aluguel, venceu o aluguel, ele não quis mais renovar, aí acabou ficando a oportunidade para a gente. Vocês querem continuar? Refaz o aluguel aí com a dona aí agora e estamos lá há cinco anos. E você já tinha trabalhado com noite? Não. Porque trabalhar com noite é uma coisa muito complicada, né? Não é fácil trabalhar com a noite. Hoje a gente percebe isso, né? Tivemos, levamos bastante pedradas, né? Foi complicado, os deslizes, foi assim, experiência, ganhando experiência através de porrada mesmo, né? Hoje já estamos mais estabilizados, estamos mais sossegados, já não comete os mesmos erros do começo. Então, está aí. O que é mais difícil, no fim das contas, é comandar uma noite de quinta a sábado ou ter uma banda de rock? Eu acho que comanda a noite, viu? É, porque a banda, na verdade, você vai... A banda é um alívio de estresse, é assim, você está buscando fazer isso o seu meio de vida, você conseguir sobreviver com isso. Eu digo sobreviver porque é sobreviver mesmo, né? A menos que você esteja numa mídia aí com um grande padrinho por trás e consiga alcançar as grandes mídias, você não vai ficar rico. Agora, Tagre, me fala uma coisa, você estava comentando aqui sobre não ter um padrinho, uma grande mídia por trás, mas mesmo hoje em dia, com internet, com tantas maneiras de você poder divulgar o seu trabalho, com TVs locais, como, por exemplo, a TVE, o acesso que dá espaço, tem Instagram, tem Facebook, tem Snapchat, tem todo tipo de maneira de você divulgar o seu trabalho. Você acha que ainda é necessário uma grande mídia ou assim você consegue levar a sua música para um monte de gente também? Não, consegue. Realmente, hoje, atualmente, todas essas mídias, elas colaboram muito. Rádio, Instagram, Facebook, até o YouTube, né? Você cria um canal no YouTube. Com certeza. Você consegue atingir um número de pessoas muito maior do que você atingiria antigamente. Mas eu digo assim, o fato de você ter um padrinho, é, por exemplo, no caso do nosso CD. Para fazer esse CD, ficou aproximadamente entre 8 mil reais. Nós pagamos exclusivamente com dinheiro de apresentações. Ou seja, fizemos o show hoje, deu lá 500 reais, ó, vai para o CD. Fez um show lá, o cara combinou mil reais, mas chegou na hora e não pagou. Ó, cara, então vamos brigar com o cara. Então, assim, é muito mais fácil quando você tem, vamos colocar um padrinho, que o cara fala, ó, eu vou pagar para você. Aí ele financia, ele corre atrás das mídias maiores. No caso das rádios, por exemplo, para mim conseguir tocar numa grande rádio hoje, ou eu tenho que ter esse amigo que está lá, ou eu tenho que pagar o famoso do Jabá, né? Porque tem, é difícil você chegar numa, por exemplo, como eu vou fazer a minha música tocar no país inteiro nas rádios? A menos que alguém que me viu no canal do YouTube, ou viu em alguma dessas mídias que eu fiz, gostou, e ele falou, vou dar uma força. Caso contrário, tem que ser tudo você mesmo. Mas eu ainda volto à história que eu acho que quando você divulga, e eu acho que vocês são uma banda que sabem se divulgar bem, já que você falou até no... Tentamos, né? Não, vocês até estavam falando que no show, quando vocês começaram a tocar lá no... Fazer apresentações na Toca do Rei, a divulgação era muito grande, vocês sabiam se divulgar. Eu acho que esse processo de divulgação é muito melhor e vocês vão muito mais para frente. Você atinge as pessoas certas, no caso, né? Com certeza. As pessoas que você quer, porque você vai direcionar aquela sua divulgação para o público que você quer alcançar. É, sem dúvida, ajuda muito nisso. Agora vamos falar do... Quero saber conhecer os outros integrantes da banda. Temos só um aqui hoje, que é o Baixista. É, os outros estão trabalhando, coitados. Que é o Eduardo Viana. Eduardo, você está quanto tempo? De seis anos também na banda? Não, não. Eu entrei em março na banda. Você entrou em março desse ano? Isso. Sou o integrante mais novo da banda, no caso. E você já era fã de Rockabilly? Ou você começou a entrar também nessa onda? É assim, eu já tocava. Eu tocava abaixo numa outra banda de punk rock barulheira, bagunça. De punk rock? É, não tinha nada a ver com o que eu toco hoje, mas eu sempre gostei de Rockabilly. Foi, pô, cresci com isso. Meus pais me ajudaram bastante na minha criação com isso. E assim, quando deu a oportunidade de eu comprar um instrumento, né, para fazer esse som Rockabilly, eu fui, comecei a tocar, na brincadeira, assim, e foi quando o Tiger me viu pelo próprio Facebook. Falei assim, não, você mesmo que eu quero. Daí em março eu entrei para a banda e estou aí agora. Está desde março nessas apresentações. E os outros integrantes vão falar também, eles merecem, né? Os outros integrantes são o baterista, é o Junior, Junior Ice Boy, como ele gosta de ser chamado, né? Ele está na banda há quatro anos. É o segundo integrante mais antigo. E Roger Hawker, né, que é o Rogerinho, que é o nosso guitarrista solo, ele também está há quatro anos na banda. O seu Tiger veio de onde? O Tiger veio da internet, cara. Naquela época, é que vai falar a minha idade aqui agora. Você lembra... Na época do Mirk, né? Antes ainda, antes, você lembra... Aqueles computadores de sala gigantes, assim, né? Você lembra do Zaz, que depois virou Terra. Lembro. Você estava no chat do Zaz? Chat. O que você era? Eu era o... Tigrão da mulherada? O que que era? A mulher está aí, não sei se... Estão brincando aqui, hein? Mas o que você está? Tigrão... Iron Tiger. Iron Tiger. Iron Tiger. Isso foi porque tinha um filme na época chamado Hackers, Piratas do Computador. Lembro. Eu trabalhava, na época, numa escola de informática e todo mundo queria ser hacker naquela época. E nesse chat eu entrava, no filme tinha o Iron Horse. E eu achava meio, olha, o horse, cavalo de ferro, como uma coisa mais brava, né? Eu coloquei Iron Tiger. Aí o pessoal promovia aqueles encontros entre internautas. Aí eu chegava lá, quem é você? Eu sou o Iron Tiger. Ah! Aí começou a chamar de Tiger. E você virou Tiger por isso mesmo? E virei por causa disso. Porque aí me apresentavam, olha, quem é você? Ah, esse aqui é o Tiger. Aí o pessoal não sabia o meu nome, começou a chamar de Tiger. Acabou o pessoal da internet, acabou tudo aquilo ali e o Tiger ficou. Muito bom. Incrível. Olha, estava nos Zaz, hein? Você abriu o webcam, deixa eu lá. Veio. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez, então. Esse CD a galera pode encontrar na Toca do Rei. Onde que a galera pode comprar? Isso, no último dia 17, agora foi a festa de lançamento do CD. Foi lá na Toca mesmo? Isso, foi lá na Toca do Rei. E os que não foram vendidos, que assim, o pessoal pagou a entrada, já ganhou o CD na hora. Ah, legal isso. E os que sobraram, por enquanto, ficou dividido entre os integrantes. Então pode ser encontrado através dos integrantes. Todo mundo tem o seu Facebook, todo mundo tem o seu e-mail. Por enquanto o pessoal está encomendando, já tem encomendas do Brasil inteiro. O pessoal que é da tribo do Rockabilly, que já conhece a banda, já sabe, já está encomendando, né? Mas provavelmente vai ter algumas lojas, pelo menos as locais aqui, é possível que tenha, possa ser encontrado ainda. Muito bom. Eu adoro CDs ainda. Estava falando uma vez no programa aqui, que eu sou do digital, mas eu adoro CD ainda, poder colocar, ler o encarte. É isso, pode ficar para você, tá? Muito obrigado, adoro. Eu coleciono CDs ainda hoje. Vamos lá para as próximas apresentações também, para quem quiser acompanhar os shows. Próxima apresentação nós temos no dia 14 de novembro, na Toca do Rei mesmo. Pessoa de feriado, mas também não importa que é domingo, dia 15, então não adianta nada. Abre sempre a partir das 22 horas, a entrada é R$ 12,00 homens, R$ 10,00 mulheres, tranquilo. E nós temos no dia 19 de novembro... Só deixa eu falar, a Toca do Rei, só para o pessoal lembrar, fica ali na Avenida... Avenida Leão dos Ferroviários, 2525, próximo do Poupa Tempo. Perto do Poupa Tempo, então. E dia 19 de novembro nós temos no Spades Café, lá na Rua Augusta, em São Paulo. Spades Café? Spades Café. Na Rua Augusta. Que tem todo esse clima de anos 50 também, né? Sim, é. É um bar bem voltado, bem temático. Tem outras coisas também, né? Toca outros tipos de som, mas toda a temática dele é voltada para os anos 50. A Toca tem em Facebook? Tem. Então quem quiser pode entrar, Toca do Rei lá procura. E isso, só a Toca do Rei Bar. E adiciona para acompanhar a programação também. Então não se esqueça, dia 14, fica ali na Avenida União dos Ferroviários, a Toca do Rei. Vai ter o show, mais um show então da Old Black Joe. Vale a pena você acompanhar. Se você gosta de anos 50, vale muito a pena. Se você não conhece, vale a pena ir para conhecer. Gente, vamos combinar uma coisa? Sim. Dezembro vocês voltam aqui para a gente fazer uma noite dos anos 50, com dança e tudo? Sim. Pode ser? Traz o pessoal para dançar, junto. Fazemos a banda aqui. Legal. Traz gente para dançar. Vocês me ensinam a dançar, também vem um vestido de anos 50. Combinadíssimo? Combinadíssimo. Então está ótimo. Gente, muito obrigado, sucesso para vocês, valeu. Obrigado a você, Márcio. E até dezembro, então. Com certeza. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho